E aí galera, sejam bem-vindos novamente e hoje, gente, só pra começar o vídeo, hoje eu trouxe um brinquedo muito especial pra vocês, é outro, é, hoje eu trouxe um carro muito legal da Porsche, um Porsche Palmeira, é, Panameira, é, então vamos abrir aqui Vamos lá, a forma de abrir, caraca, e no outro vídeo, galera, eu tava, não sei, eu tava de pijama, foi mal, aqui galera, tá aqui o carro, é muito bonitinho, muito fofo, muito popular, muito popular, muito popular, e tem esse carro da Porsche, vê se dá pra ver Cara, então, não sei, é muito bonitinho, muito bonitinho, ele tem um cromado aqui na roda, ele tem vários detalhes, tem uma placa aqui, que tá Hot Wheels 2015, que é 2015, e a caixa é da Workshop É muito bonitinho, tem um pet assim, é, muito familiar, ah, e galera, eu vou fazer uma gameplay do, do Forza Horizon, eu vou fazer agora, mas galera, eu sou o seguinte, mas não é agora, vai ser no meu outro canal Bom, eu tenho o meu perfil, mas ele, eu já zerei o Forza, então o que eu vou fazer, fazer um novo perfil, novo perfil, que é melhor Então vamos botar um backspace, vamos botar um nome João, acho que vai ser João Vídeos Espera aí galera, tá, deixa, 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 vamos lá, vamos botar João Vídeos 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 Criando perfil E foi Galera, se você tenha gostado Primeiro se inscreva Se você é novo canal E depois dê o like Muito obrigado, um beijo e tchau Até o próximo vídeo